Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aqui ao vereador Nelson e representando o MBL aqui de Campinas também. Obrigado ao Paulo, a todos os presentes. Acho que tem um debate importantíssimo a ser feito. Acho que, dada a exaustão que foi levada a esse debate, muito provavelmente a maior parte dos senhores já sabe o núcleo da proposta, já entende a raiz do problema. Mas existem questões que ainda têm sido debatidas com bastante frequência dentro do Congresso Nacional, especialmente agora você tem uma polêmica de uma nota, de uma divisão, se não me engano, da proteção de direitos humanos do Ministério Público Federal, que foi divulgada contra a reforma previdenciária, alegando a inconstitucionalidade da reforma da Previdência por violar o princípio constitucional cláusula pétrea da solidariedade e por supostamente ser uma reforma que privilegie, nas palavras dos nossos nobres procuradores, os homens brancos, adultos, sãos e heterossexuais. Vai adoçando, né? Amargo já, a vida já tá muito... Pra tratar dessa primeira polêmica, né? Primeiro que, infelizmente, acho que nem deveria... Isso era um debate que nem deveria existir. Por quê? Não deveria existir. Porque o Ministério Público Federal não foi feito pra debater mérito de proposta que tá em trâmite no Congresso Nacional, nem em Assembleia Legislativa, nem em Câmara dos Vereadores. O Ministério Público é ministério, né? A origem da palavra ministério é mão do rei, né? O Ministério Público é a mão do rei popular, que é o povo, né? O Ministério Público foi feito ser uma mão do povo na fiscalização da lei. E não uma mão dos seus próprios interesses, né? E você colocar uma propaganda ideológica dessas dentro do Congresso Nacional e procurador em horário de trabalho panfletar e militar contra a reforma previdenciária é uma absoluta vergonha pra instituição e o Ministério Público Federal, né? Não só. Eu, enquanto deputado, também não posso falar a Câmara dos Deputados é a favor de uma reforma tributária. Porque eu, sozinho, não represento a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é uma instituição. Da mesma maneira, os procuradores também usurparam o nome do Ministério Público Federal pra fazer uma defesa contrária à reforma previdenciária sob a alegação de que feriria o princípio constitucional da solidariedade, né? Mas o que é uma grande mentira, né? Na reforma proposta, primeiro que você mantenha o piso de um salário mínimo ninguém recebe menos de um salário mínimo a taxa de reposição, ou seja, o quanto você recebe quando você vai se aposentar em relação ao seu salário o que é proposto nessa reforma é o maior do mundo a maior taxa de reposição do mundo, de todos os sistemas previdenciários então não há que se falar em acabar com a solidariedade porque ninguém vai ficar desamparado, pelo contrário, né? Ficará desamparado se nós não fizermos mudança nenhuma, né? E tem muito debate, principalmente na área jurídica aproveitando que a gente tá falando de Ministério Público envolvendo essa questão de que nós não podemos retroceder nas questões dos direitos, que a gente não pode tirar direitos que isso é um retrocesso pro país, etc. E eu lembro essas pessoas primeiro exemplos internacionais o exemplo da Grécia, o exemplo da Espanha, o exemplo de Portugal e que seus parlamentos, seus primeiros ministros não foram responsáveis o suficiente para aprovar uma reforma previdenciária a lei não mudou, os direitos não mudaram mas eles foram confiscados então quem se aposentou precocemente em Portugal, por exemplo quem se aposentou com até 57 anos de idade ficou sem receber teve 100% da aposentadoria confiscada em outros países a situação foi menos grave teve um confisco de 30% a 40% mas de todo modo teve-se de revogar direito adquirido porque o Congresso Nacional não fez o seu papel, não promoveu a reforma previdenciária e as supremas coisas desses países tiveram que, na canetada, revogar direito adquirido porque o primeiro-ministro não teve condição de conduzir reforma e isso ressaltando sem mudar nada via Congresso Nacional nenhum direito foi perdido agora, não tinha dinheiro para financiar o direito aí também não adianta absolutamente nada esse é o ponto tem muita gente em Brasília que acredita que Brasília é a fonte da riqueza tem muito dinheiro concentrado em Brasília, é verdade Brasília tem a maior renda per capita do país é verdade mas nenhum desse dinheiro é produzido lá todo o dinheiro vem do resto do país e as pessoas lá têm uma ilusão de que com a caneta você aumenta o salário das pessoas quem dera fosse assim já entraria no primeiro dia de mandato com um salário mínimo de um milhão de reais com proposta para todo mundo virar milionário infelizmente não é assim que funciona mas um ponto que precisa ser ressaltado é esse Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Minas Gerais esses estados não mudaram absolutamente nada nas suas legislações então por que tem confisco de salário por que tem confisco de aposentadoria porque não tem dinheiro e justamente as corporações que mais combatem a reforma previdenciária são as que nos estados que quebram primeiro tem o seu salário pago deputado estadual recebe em dia no Rio de Janeiro juiz recebe em dia no Rio de Janeiro promotor recebe em dia no Rio de Janeiro deputado aposentado recebe em dia no Rio de Janeiro governador aposentado mesmo preso recebe em dia no Rio de Janeiro quem se aposentou pelo tribunal de contas também recebe em dia no Rio de Janeiro agora bombeiro policial militar professor médico esses não esses tem parcelamento de salário esses estão esperando receber o 13º até hoje do ano passado e alguns do ano retrasado dada a situação da crise e isso mais uma vez ressaltando não perderam direito nenhum só não tem direito só não tem mais dinheiro para financiar os seus direitos então a gente precisa trazer um pouco esse debate jurídico para a realidade e outra polêmica que tem acontecido bastante aliás esqueci anotei aqui eu lamento também que não tenha vindo primeiro a censura do presidente da casa porque não faz o menor sentido você cercear um debate dessa magnitude que envolve inclusive principalmente os municípios os municípios são os principais interessados na reforma previdenciária que é para onde a maior parte das verbas vai para custeio dos serviços e efetivamente existem 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 argumentos existem críticas a serem feitas da reforma previdenciária e não tem porque se cercear o debate em si só o fato de você querer sufocar o debate já demonstra que você mesmo não é capaz de debater porque você não quer sequer que esse debate seja feito então aproveitando aí que estão filmando convidar o presidente da câmara aqui para um debate sobre a reforma previdenciária para ver se efetivamente qual é o posicionamento dele e lamento também que não tenha ninguém da Unicamp teve um professor da Unicamp que foi a comissão especial sobre reforma previdenciária e teve um debate absolutamente republicano ele discordava de tudo que eu digo que o secretário Rogério Marinho diz que o ministro Paulo Guedes diz mas apresentou seus fundamentos e isso é da democracia e a gente ajusta a proposta de acordo com isso eita está acelerando outra polêmica que está tomando o debate público é a questão dos estados e dos municípios a questão dos estados e municípios hoje é o principal embrólio isso porque tem um jogo duplo sendo feito por governadores do norte e do nordeste na câmara dos deputados o que acontece hoje é que o governador do norte governador do nordeste vai lá na câmara dos deputados pede para ficar na reforma pede para manter os estados e os municípios na reforma previdenciária só que aí voltam para os seus estados e concedem entrevistas coletivas dizendo que a reforma é antipobre e antipovo então eles veem isso eu presenciei pessoalmente o governador vem na casa conversa com o presidente conversa com a mesa diretora conversa com o presidente da comissão especial conversa com o relator da previdência pede para manter o estado na previdência aí volta para a base eleitoral e discursa contra ou seja o que esse cara quer ele quer ficar com o dinheiro em caixa que vai vir da reforma da previdência discursando contra para 2022 dois falar tá vendo a minha gestão foi maravilhosa e eu fui contra a reforma da previdência ao contrário desse cara malvado aqui do meu estado que votou a favor e portanto não vota em ele vota em mim é esse o jogo é essa a brincadeira então a gente precisa de unanimidade dos estados para esvaziar esse discurso que agora ficou numa situação complicada como mais de 20 estados inclusive estados governados pelo PT já declararam apoio à manutenção dos estados na reforma previdenciária e a aprovação da reforma previdenciária fica esquisito agora sustentar esse discurso porque peraí então tem um governador do PT que é antipobre e tem outro que é bonzinho um apoia o outro não apoia a reforma é boa ou é ruim como é que tem posicionamentos diferentes de governos diferentes então é uma questão que é de uma irresponsabilidade tremenda porque a gente sabe que na maior parte dos estados do norte e do nordeste você não tem maioria para aprovar nas assembleias uma reforma previdenciária porque é uma reforma popular demais e o que vai acontecer se a gente tirar os estados primeiro que a gente vai socializar a conta a gente vai pagar a conta dos estados do norte e do nordeste que são mais deficitários São Paulo é um estado superavitário já repassa já passa dez vezes mais daquilo que recebe da união vai passar mais ainda se a gente tirar os estados da reforma previdenciária porque a gente vai ser obrigado a pagar o rombo dos outros estados enquanto o nosso sistema é sustentável o outro ponto que vai acontecer é que mesmo sugando mais recursos de estados superavitários os estados do norte e do nordeste vão afundar e o eleitorado desses estados vai ficar ainda mais satisfeito com o governador porque a situação econômica vai entrar em estado de colapso então é isso que está em jogo é uma moeda política que está sendo utilizada no discurso para você obter vitórias eleitorais em 2020 e em 2022 envolvendo os governos estaduais as assembleias e o próprio congresso nacional e a necessidade de se fazer é muito óbvia é evidente que sempre sei lá todo mundo tem um primo esperto que te chama para uma reunião que fala olha Kim chega aqui no encontro que a gente vai fazer que é é legal que você vai ganhar bastante dinheiro aí você chega lá vamos ver como é que a história de ganhar bastante dinheiro aí chega lá senta e o cara apresenta os slides em um mês comprei uma Ferrari em três meses fui lá consegui comprar uma casa em quatro meses esse cara aqui no sistema foi para Orlando o cara está morando em Miami não sei o que aí você pergunta para o cara mas como é que você fez tudo isso de onde é que veio todo esse dinheiro é muito simples você vem aqui compra um pacotinho meu aqui de 50 reais aí você vende pacotinho para mais cinco pessoas aí você vende cinco pacotinho para cinco pessoas você já fez aí uma grana aí essas cinco pessoas vão vender cinco pacotinhos cada uma aí esses cinco pacotinhos cada uma já vai passar 10% para você aí depois essas cinco vão vender para mais 25 essas 25 vão vender para mais 125 e aí você vai pegando 10% de cada um e todo mundo ganha o problema é que uma hora que isso chega na base e esse é o nosso sistema previdenciário é o grande telex free estatal todo mundo é obrigado a aderir todo mundo é obrigado a financiar e todo mundo quebra junto todo mundo afunda junto todo mundo da base da pirâmide quanto mais novo você é mais na base você está então justamente por isso se fala tanto de nova previdência nova geração porque mais interessado na reforma previdenciária é o mais novo quem não nasceu ainda está mais endividado do que a gente não tem CPF ainda mas já tem dívida isso você pode ter certeza que é até o meu meu professor de direito tributário costuma dizer tem duas certezas na vida a morte e os impostos então os impostos podem ter certeza absoluta que filhos e netos vão pagar e vão pagar se não fizer reforma previdenciária mais do que a gente então o primeiro ponto é esse antes fazia sentido você ter um monte de filho tinha 10 filhos ajudava na roça a família grande e tal nossos pais nossos avós tiveram vários filhos aí tinha 10 15 irmãos era uma família gigantesca e agora quando a minha geração geração Y geração Z quer ter filho depois dos 30 depois dos 40 depois que já é CEO até vi uma piada muito boa hoje que postou no Twitter lá um pai falando que olha minha filha está procurando um estágio temporário para fazer no verão durante as férias só que como ela é da geração Y ela quer ser o estágio de CEO de empresa para ver se consegue temporariamente o estágio de CEO que é assim já quer sair da faculdade sendo Bill Gates efetivamente a mentalidade é muito diferente de uma geração para outra então agora quando você quer 10 filho primeiro que ninguém mais quer ter 10 ninguém quer 5 filhos agora é 1 e olha lá e quando estiver bem estruturado então você tem uma mudança de realidade e outro ponto é o aumento da expectativa de vida que aí o pessoal fala mas não pode tratar o país inteiro da mesma maneira as expectativas são diferentes primeiro que a gente não pode utilizar a expectativa como base de cálculo para a previdência porque a expectativa leva em conta a mortalidade infantil e nenhum recém-nascido se aposenta então não faz sentido utilizar isso na base de cálculo da previdência outro ponto é que leva em conta também a alta taxa de homicídio que a gente tem entre os jovens principalmente aqueles que se envolvem com tráfico então também quem morre aos 20 anos de idade também não se aposenta então não tem como a gente utilizar esse cálculo que joga a média para baixo porque conta a mortalidade infantil ou seja quem viveu um dia ou quem viveu até 20 anos que a gente tem que utilizar a taxa de sobrevida que é a expectativa de vida quando se chega aos 65 anos e no Brasil inteiro a menor expectativa a menor taxa de sobrevida é de 83 anos e a maior é de 87 então a discrepância é muito pequena dá para a gente fazer uma reforma uniforme no país inteiro e o outro ponto que a gente tem é o ponto que incomoda o Ministério Público Federal que defende os mais pobres como fazendo os mais pobres financiarem suas aposentadorias de 40 mil reais por mês isso é o que mais acontece o que a gente mais vê no Congresso Nacional é a corporação usando o pobre como escudo para defender os próprios privilégios porque hoje o que acontece você tem aposentadoria precoce geralmente média e o Ministério Público ou servidor servidores dos três poderes em média se aposentam com seus 55 anos de idade o mais pobre se aposenta em média com 64.9 anos de idade ou seja 10 anos depois da elite do funcionalismo público você recebe praticamente antigamente era até às vezes era até além do teto que você recebia a aposentadoria então agora você recebe o teto da sua aposentadoria em 30, 40 mil reais e evidentemente que você não contribuiu tempo suficiente dinheiro suficiente para você se aposentar aos 55 anos ganhando 40 mil reais por mês e aí o que acontece déficit da Previdência o que é déficit da Previdência é quando o dinheiro que vai para a Previdência não é suficiente para pagar o que a gente gasta com Previdência e aí o dinheiro sai da onde? do Tesouro Tesouro é um nome bonitinho que nós políticos inventamos para falar o dinheiro do pagador de imposto a gente fala vamos tirar dinheiro do Tesouro não sei quem assistiu Chaves mas também é o meu Tesouro é a mesma coisa a gente falando de imposto a gente tira do Tesouro porque é feio falar que a gente tira do povo então a gente fala que a gente tira do Tesouro então a gente tira o dinheiro do Tesouro que nada mais é que um grande fundo financiado pelo dinheiro dos mais pobres e por que é financiado pelo dinheiro dos mais pobres? e isso a gente vai discutir muito em breve no Congresso tem três maneiras de se tributar a primeira maneira de se tributar é tributar sobre o consumo sobre aquilo que você come, veste, bebe enfim outro ponto outra maneira de se tributar é tributar sobre a renda sobre seus rendimentos mensais outra maneira de se tributar é sobre o patrimônio sobre aquilo que você tem não necessariamente aquilo que você recorrente recebe mas aquilo que você tem no Brasil nós temos um sistema que tributa o consumo e quem mais consome no Brasil seu salário é o mais pobre que consome 100% do seu salário o mais rico não consome 100% do salário ele pega 50% do salário investe em imóvel investe na bolsa coloca em alguma coisa que vai render mais do que a inflação o mais pobre não vai consumir o salário inteiro é pasta de dente é comida é roupa é mensalidade é tudo ele vai consumir então o dinheiro quanto maior o rombo da previdência mais dinheiro a gente chega do tesouro quanto mais dinheiro a gente chega do tesouro mais a gente tributa o consumo quanto mais a gente tributa o consumo mais o mais pobre trabalha para financiar a aposentadoria do Ministério Público Federal não sei se deu para entender o link mas é basicamente esse o raciocínio e aí o pessoal vem com a cara de pau como é feio falar eu não quero pagar mais eu não quero eu não quero perder meus 40 mil por mês o que eles falam é inconstitucional porque viola o princípio da solidariedade é que eu não sei se alguém já viu aquele meme lá quando alguém fala uma besteira aí alguém responde não, mas você não pode escrever isso aí vem o outro e fala não, então substitui por isso aqui é basicamente isso é o Ministério Público que fala escreve aí não podemos perder nossos privilégios aí vem o estagiário e fala não, mas você não pode escrever isso aí então escreve é a proposta inconstitucional porque viola o princípio da solidariedade é basicamente traduzindo é basicamente isso que acontece e essa é a grande briga que a gente tem e isso leva e já finalizando leva para um debate maior sobre o Congresso Nacional e o que eu observo lá é que o Congresso é muito pautado por corporações e isso eu vi muito na reforma previdenciária reforma previdenciária é o inferno eu andar do corredor das comissões para o corredor do plenário onde tem os 513 porque é no corredor que você tem a coleta de assinatura para a emenda a proposta de emenda constitucional então tem a PEC da Previdência eu quero mudar a PEC da Previdência eu preciso da assinatura de 171 deputados existem profissionais coletores de assinatura no Congresso Nacional é uma profissão isso inclusive regulamentada pela Câmara tem um crachá que é basicamente um cara que pega fichas de deputados de emenda para ficar no corredor coletando assinatura de deputado e aí varia tem dos mais eficientes para os menos eficientes o menos eficiente acho que é 1 real por assinatura o mais é 5 então o cara pega e isso eu estou quase realmente renunciando para virar coletor de assinatura porque você imagina você pega 5 reais assinatura vamos supor que você pegue 15 emendas diferentes de deputado se abordou um deputado ele assinou as 15 já é 5 reais para pagar você abordou outro se abordar 10 deputados por dia isso porque sempre tem cada se a cada PEC cada deputado vai coletando emendas você vai coletando assinatura do cara é um negócio milionário enfim isso foi um mini anedota para entrar no ponto principal eu passava no corredor e aí vinha deputado tudo bem deixa eu falar com você que vai pegar uma assinatura tá bom vamos ver vamos ler o que é isso primeiro já tem a primeira surpresa do cara mas você vai ler já tem como assim as vezes o cara nem tá com a emenda ele só tá com a coleta de assinatura eu falo pelo amor de Deus aí você tá mentirando que você tá só com a coleta de assinatura e aí ele mas o que você quer ler eu quero ler daí eu leio tá bom então lê aí aí o cara acha que eu vou só passar o olho para fingir aí eu fico uma hora aí eu leio o que tá escrito nós profissionais da agência brasileira de inteligência sofremos muito com a nossa profissão nós vivemos num momento numa situação insalubre nós fazemos operações secretas e nós precisamos de aposentadoria especial porque é uma função essencial para a soberania nacional de todo o país ter um sistema de inteligência eficiente ter um sistema de inteligência com seus funcionários motivados e por isso a gente precisa ter aposentadoria especial aí evidentemente que eu falo para o cara não vou assinar aí eu passo para o outro aí já vem o outro aí eu pego o que é esse outro aí não, não dá uma olhadinha eu dou uma olhada o que é o outro nós oficiais de justiça temos uma atividade de risco nós precisamos oficial de justiça também quer sair da evidência deixa eu ver o deputado que tá poupando aí eu vejo o nome do deputado ah oficial de justiça que coincidência esse cara tá realmente preocupado com a reforma previdenciária aí vem outro função essencial para a administração da justiça como definido na constituição federal é a advocacia geral da união os advogados gerais da união os procuradores do banco central os procuradores gerais da fazenda nacional os procuradores federais eles têm uma função essencial para a sociedade e por causa disso são especiais precisam ter aposentadoria especial ou seja isso aí umas 15 por dia todo dia alguém querendo assinatura para falar que é especial aprendi que todo mundo é especial minha mãe não falava quando era criança que era uma pessoa especial mas eu acho que ela não estava falando da minha aposentadoria aliás minha mãe está até aqui mas como ela é tímida eu ainda não vou revelar quem é vocês vão ficar não, não vou falar vocês vão ficar olhando aí vendo quem é quem é que tem cara de mãe de e aí não vou não vou dar dicas não vou dar dicas nenhuma só vou falar que minha mãe está aí então se cuidem também se alguém vier me bater a chinela canta vamos lá e aí todo mundo e qual que é a minha conclusão o que eu aprendi com isso é corporação que pauta o congresso nacional porque sempre que tem algum projeto que você tem um orçamento você tem um bilhão na mesa ali do orçamento criou um novo imposto sobrou algum dinheiro teve algum gasto que deixou de ser feito incorporação vai lá e vai em cima e não tem nenhum nenhuma organização nenhuma organização para fazer a militância em prol do interesse público tem sindicato de tudo quanto é coisa você tem incorporação de tudo quanto é coisa você tem tudo ministério público é advogado é engenheiro é médico para tudo você tem incorporação para pegar um pedaço para si que às vezes nem representa a classe que está lá dizendo representar por exemplo na minha opinião a confederação nacional da indústria não defende a indústria defende a confederação nacional da indústria da mesma maneira que a Fiesp não defende os empresários a Fiesp defende a Fiesp com todo respeito ao Paulo Skaf mas assim tem empresa do que? ele é um sindicalista profissional ele está lá para sempre da mesma maneira várias outras confederações e não tem ninguém para defender interesse público eu estou relatando por exemplo a reestruturação de carreira da advocacia geral da união aí o cara vai lá pressiona faz um puta de um lobby fala não deputado é só 50 centavos por contribuinte a gente fez a conta aqui eu falei meu filho mas eu estou relatando outros 45 projetos que é 50 centavos também para cada contribuinte se eu der um para você eu vou dar para o outro eu vou dar para o outro eu vou dar para o outro no final do ano a gente tem aí primeiro você tem já o nível das desonerações fiscais passando de 400 bi e aí o rumo da previdência passando e o gasto com previdência passando aí de um trilhão de reais então a gente precisa se organizar enquanto sociedade civil para pautar o debate público para pautar o congresso nacional porque enquanto a gente não pautar o debate público e outro ponto finalizando política mais graça mas finalizando mesmo outro ponto realmente finalizando a gente precisa parar de avaliar político deputado especificamente vereador especificamente legislador especificamente pelo número de leis aprovadas isso precisa parar de ser feito e por que? ah você é um vagabundo você não quer aprovar não não é isso qual que é o meu ponto que eu aprendi qual que é a percepção que eu tenho que vocês devem ter que eu tinha antes de entrar no mandato que todos vocês devem ter que deputado vagabundo que trabalha duas vezes por semana ganha bem e fica lá tranquilão não é isso e isso é ruim eu vou explicar por que deputado trabalha muito e isso é ruim e eu vou desenvolver meu raciocínio aqui pra vocês o que eu vejo é que você tem deputado bem intencionado e tem deputado mal intencionado todos os deputados tem deputado bem intencionado deputado mal intencionado e tem deputado bem intencionado só que defende a sua classe o que tira dinheiro do resto da sociedade mas defende tá bem intencionado tá ele foi eleito pra representar determinada classe e esses caras trabalham muito todo mundo trabalha muito pra aprovar um projeto que vai pegar um pedaço do orçamento pra si então quando eu vejo a comissão de finanças e tributação lotada eu falo ixi pelo menos pelo menos um bilhão a gente vai tomar hoje isso não várias bancadas se tem subsídio pra irrigação se tem subsídio no setor elétrico em tudo quanto é setor o cara trabalha muito apresenta muito projeto que cria muito gasto ou que ou não serve pra absolutamente nada ou que só serve a sua própria corporação e aí a gente movimenta 513 deputados a gente movimenta o presidente da república pra sancionar a gente movimenta o senado da república pra se posicionar pra por exemplo votar o aniversário do milésimo gol do Pelé que a gente aprovou na semana retrasada então pra que? pro cara chegar depois do final do ano na cidade dele e falar olha só eu aprovei 800 projetos aí o que que ele aprovou? ah a Piraporinha é a capital nacional do pé de moleque é eu aprovei o dia do nacional do pudim eu aprovei e o dia nacional do pudim realmente foi aprovado mas não é culpa minha esse foi na de estrutura passada mas foi o que que é isso? que tu viu a comemoração do dia do gol da Alemanha? e isso e isso é culpa do é culpa do deputado? é culpa do deputado mas também é culpa do eleitor que vai lá e cobra mas quando você aprovou? não é quando você aprovou é o que você aprovou ou o que você revogou né? porque aí o problema do Brasil é você ter lei demais também né? quanto mais lei você tem mais poder você dá pro estado quanto mais poder você dá pro estado maior a corrupção por quê? porque é maior o número de dificuldades que ele tem pra vender pra você é isso muito obrigado e vamos pras perguntas e aí e aí e aí